A colonia é um câncer que atinge a produção do sangue humano. Na sua maioria atinge os jovens até 30 anos. A cura depende muito da rapidez da descoberta e dos cuidados durante o tratamento. Agora você sabia que Salvador tem um centro especializado nesse tipo de câncer? O lugar garante acolhimento e atendimento diferenciado. Meu maior medo hoje, meu maior medo é na hora do transplante, o pós. Estou medo do que pode vir a acontecer, das rejeições. Minha preocupação é as rejeições. Estas imagens foram feitas pela equipe médica, momentos antes desta jovem passar por uma delicada cirurgia. Ela seria submetida a um transplante, uma medida para tentar resolver um drama iniciado após saber que estava com câncer. No primeiro momento, foi um choque, um câncer. Então, foi um choque. Mas eu fui muito, como é que eu posso dizer, acolhida aqui no hospital, por uma equipe maravilhosa, uma equipe que me abraçou e que me apoiou a todo momento. Essa técnica de enfermagem se acostumou a salvar vidas e, de repente, estava diante de uma doença que poucos conhecem. A fábrica do sangue, que é a medula óssea, que a gente popularmente conhece como o tutano do osso, onde é produzido os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, cada um com uma função diferente. Ele é todo dominado, acometido por essa neoplasia, que impede a produção do sangue. Essa é a leucemia, então é um câncer da fábrica do sangue. A leucemia é o tipo mais comum de câncer em pessoas com até 30 anos de idade. Só na Bahia, mais de 2 mil pessoas são vítimas todos os anos da doença, segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer. O tratamento especializado pode aumentar, e muito, as chances de cura. Na infância, a maior parte consegue curar só com quimioterapia. Mas no adulto, a grande maioria precisa, não só com a quimio, mas complementar o tratamento da quimioterapia com o transplante de medula óssea. Ana buscou tratamento nesse centro especializado contra o câncer, em Salvador. O local é um dos mais importantes do país nesse tipo de especialidade. Hoje, você pode oferecer, pelo menos, reduzir muitas dessas complicações, principalmente do ponto de vista de infecção, com quartos, com filtros, com antibiótico, com equipe multiprofissional, com infectologia, com controle de infecção hospitalar, com equipe multiprofissional cuidando de todos os acessos venosos do paciente, suporte emocional, suporte nutricional, para ele conseguir chegar, ou na sua cura, ou no transplante, que seria uma próxima etapa do seu tratamento. Além das medicações, o paciente com câncer precisa de outros cuidados para se fortalecer e derrotar a doença. Quando o paciente é cometido por um câncer, ele tem uma vida completamente desestruturada em outras formas, financeira, social, psicológica, emocional. E o nosso trabalho é justamente assim, tentar ver essa pessoa dessa forma generalizada, integral. O transplante de medula óssea de Ana foi um sucesso. Após passar o momento mais crítico da doença e vencer a leucemia, ela agora faz planos, principalmente para retomar a carreira de técnica de enfermagem. Minha intenção é voltar, sim, à minha vida, voltar a fazer o que eu amo. Que é cuidar, cuidar da mesma forma, né? Que eu fui cuidada aqui, amparada, abraçada, acolhida. Que bom, viu? E parte desse sucesso também se deve a pessoas que se colocam à disposição para serem doadoras de medula óssea. Claro, contar com um centro como esse deve ser incrível aí para essas 2 mil pessoas na Bahia que foram vítimas da leucemia no ano passado, ou todos os anos aí, 2 mil pessoas vão sendo vítimas de leucemia. E o tratamento, em parte, consiste com o transplante mesmo. Qualquer pessoa, aliás, qualquer pessoa pode ir procurar a Fundação Emoba para ver se pode ser doador. Quem tem entre 18 e, se não me engano, 59 anos, dependendo do estado de saúde, pode se inscrever na lista, né? O Redome, o Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. E se colocar à disposição, é uma doação que você pode fazer em vida e ajudar a salvar vidas. E ajudar as pessoas lutadoras como essa garota que a gente mostra aí, essa mulher que a gente mostra na reportagem, se recuperarem e voltarem a viver suas vidas. 8 horas e...